E aí, tudo bem pra mais uma Máquina do Tempo? Rapaz, essa daqui eu lembro de ouvi-la no rádio. Anos... 80 ou 90? Em produção. É iniciozinho dos 90, fim dos 80, né? Tava valendo ali. Preste atenção porque é demais, hein? Máquina do Tempo. No fim da década de 80, Barry Robin e Maurice Jib emplacaram nas paradas mundiais o hit We Should We Hear. A canção foi um tributo ao irmão Andy, que morreu repentinamente cinco dias depois do aniversário de 30 anos. Carro-chefe do álbum One, o hit garantiu ao disco uma boa vendagem mundo afora. No Brasil, a canção integrou a trilha sonora da novela Top Model de Walter Negrão e Antônio Calmon, estrelada por Malu Mader e Thaumaturgo Ferreira. Lembra disso? Faz um tempinho, né? Mais uma pra gente matar as saudades aqui na Máquina do Tempo.